Para que você tenha uma boa ereção, para que seu pênis fique mais duro, mais rígido, para que você tenha uma durabilidade melhor na relação, ou seja, para que você demore mais na relação, você precisa aumentar a chegada de sangue no pênis. Eu vou te explicar porquê. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode aumentar a chegada de sangue no pênis e melhorar a qualidade da sua ereção? Meu nome é Dr. Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia e andrologia. Hoje eu vim trazer um tema extremamente relevante na vida do homem, peço a você para curtir o vídeo, deixar seu comentário, deixar sua experiência no assunto, se inscrever no canal, que é importante para a gente, e vamos para o vídeo. Bom pessoal, eu vou resumir basicamente como é que funciona o processo de ereção, bem rápido para vocês. A primeira coisa que a gente tem que ter é estímulo e excitação. Então você teve o estímulo com cheiro, com tato, com a visão, com alguma coisa que você ouviu, o cérebro entendeu que foi um estímulo sexual e vai através dos nervos periféricos estimular a produção de óxido nítrico no ambiente intravascular, vasodilatação, dilatação da artéria cavernosa, que leva a sangue para o corpo cavernoso. O corpo cavernoso vai se entumecer, vai ficar ereto, vai comprimir as veias, impedindo a fuga sanguínea do pênis, e aí de fato você vai ter uma ereção de qualidade e duradoura. Sabendo isso, sabendo todo o processo de ereção, eu vou elencar cinco formas de você melhorar a chegada de sangue no pênis. E a primeira delas, pessoal, são medidas comportamentais. Como eu te falei, a primeira coisa que a gente tem é excitação e estímulo. Portanto, você precisa de uma ambientação adequada, pessoal. E aí a ambientação, a gente pode extrapolar e conversar aqui bastante sobre isso. Você precisa de um relacionamento que esteja intimidade entre você e sua parceira, você e seu parceiro. Você precisa ter ali liberdade entre vocês. Você precisa ter uma rotina bacana, legal, saudável entre vocês. Se você tiver um relacionamento ruim, que está numa rotina ruim, em que vocês já não conversam sobre isso, já não falam sobre isso, Talvez sua esposa, seu parceiro esteja se relacionando com você sexualmente mais por uma obrigação de casal e não muito por prazer, por vontade. Obviamente que isso vai alterar no seu estímulo, na sua percepção daquilo como um estímulo sexual. Então, ambientação, pessoal, é extremamente importante. Você discutir com sua parceria a sua queixa, a sua disfunção, o que você está passando pra que você melhore ali o casal, o estímulo, pra que você se estimule sexualmente de forma adequada, melhorando a primeira etapa, que é o estímulo e excitação sexual. Então, essa é a primeira coisa. Ambientação. Outra coisa que está dentro de medidas comportamentais, pessoal, é você melhorar a doença de base. Você tem que controlar as doenças de base. O que é isso? Se você tem uma pressão alta descompensada, se você tem um diabetes descompensado, se você está obeso, está com sobrepeso importante, isso vai fazer com que a artéria cavernosa fique mais entupida. Você acelera o processo de aterosclerose e você diminui a chegada de sangue no corpo cavernoso. Menos sangue no corpo cavernoso é a ereção de pior qualidade. Então, você precisa melhorar essas doenças pra que você melhore a chegada de sangue no corpo cavernoso. A segunda forma, e é muito utilizada por nós, urologistas, e por vocês, pacientes, de melhorar a chegada de sangue no corpo cavernoso, são os vasos dilatadores via oral. A gente tem os mais famosos, aliás, tem vídeo aqui no canal sobre tadalafila, quando usar, tudo sobre tadalafila, na hora H, só quando você vai ter relação ou todo dia. Então, tem vídeo sobre isso no canal. Tadalafila é a mais usada hoje em dia, é o vaso dilatador mais usado com a finalidade de melhorar a ereção. Mas a gente tem outros no mercado, como o sildenafila, o vardenafila, inclusive tem vídeo no canal comparando essas drogas, além de medicamentos, inclusive fitoterápicos, como a arginina, por exemplo. A arginina é um vaso dilatador natural, que é o único que, de fato, tem comprovação científica pra melhorar a ereção. Então, vaso dilatadores via oral vão vaso dilatar a artéria cavernosa e melhorar a chegada de sangue no corpo cavernoso, melhorando a qualidade e durabilidade da sua ereção. Terceira forma, que é pouco utilizada na prática, porque tem uma má aderência do paciente, são as prostaglandinas, que são vaso dilatadores. O principal deles é o alprostadil. Então, prostaglandina, vaso dilatador. Qual que é o principal deles? Alprostadil. Então, a gente injeta o gel intrauretral, injeta o alprostadil uretral e você tem ali uma absorção pro corpo cavernoso e uma vaso dilatação, uma ereção. É pouco utilizado porque tem uma má aderência do paciente, quando a gente se incomoda com a injeção intrauretral e, de fato, é um pouco incômodo. Mas é a terceira forma, uma das formas de você melhorar o sangue, a chegada de sangue no pênis. Outra forma, essa sim, um pouco mais utilizada, são os vasos dilatadores através da injeção intracavernosa, ou seja, uma injeção no pênis. Então, por exemplo, a gente considera isso aí uma segunda linha de tratamento. Se você já mudou o comportamento, já melhorou a atividade física, já emagreceu, não funcionou. Tomou o tadalafila, também não funcionou. Se tomou o tadalafila, não foi das melhores. A gente pode partir pra essa linha de tratamento, que é a injeção intracavernosa. Você vai injetar o vasodilatador direto no corpo cavernoso. Você não depende da artéria cavernosa. Você pulou essa parte, você injetou direto no corpo cavernoso, ele vai gerar uma vasodilatação, chegada de sangue no pênis, no corpo cavernoso, uma ereção. Então, é uma das formas de você melhorar a chegada de sangue no pênis. E por último, pessoal, outra coisa que é extremamente importante e negligenciada também, muito. Então, tem algumas drogas, a gente sabe que tem algumas outras drogas para tratamento da pressão alta, para tratamento de convulsão, para tratamento de depressão, que podem piorar ali a chegada de sangue ou piorar a qualidade da sua ereção em si. Então, a gente tem que rever, junto com o seu cardiologista, junto com o seu neurologista, você vai deixar de tomar os remédios da hipertensão? É claro que não. A gente já viu que uma das formas de você melhorar a sua qualidade da ereção é você tratar adequadamente a pressão. Portanto, você não vai deixar de tratar a hipertensão ou parar de tomar as suas medicações. Você vai discutir com o seu cardiologista algumas drogas que, de fato, podem piorar a qualidade da ereção. Depois, vale a pena um vídeo só sobre isso, só sobre drogas que pioram. Mas, rever os remédios que você toma, a grande maioria dos remédios para depressão, para ansiedade e para convulsão, por exemplo, antiepiléticos, que a gente fala, são remédios que podem prejudicar a ereção. Então, rever os remédios que vão prejudicar a sua ereção é uma das coisas que a gente tem que fazer na consulta urológica para a disfunção erétil, para melhorar a chegada de sangue no seu pênis. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, é um assunto de muita relevância, melhorar a sua ereção, melhorar a durabilidade da sua ereção, a qualidade, deixar o seu pênis mais rígido. Foi isso que eu tentei trazer algumas formas de você fazer isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal para incentivar a gente, para o YouTube entender a relevância desses assuntos. Encaminha esse vídeo para quem você julga necessário. Deixe aqui sua experiência. Conta para a gente como que você fez para melhorar a sua capacidade erétil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.